Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos